Música 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 Eu tenho uma gliceta escrita em Chile Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto Quando estou voando, já estou voando Eu fico ordenado na sala e eu acho tudo bem Música Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto Quando estou voando, já estou voando Seu lugar, se eu ficaria sempre perto de você Seu lugar, se eu ficaria sempre perto de você Seu lugar, se eu ficaria ouvindo O seu coração Seu lugar, se eu não faria nada Nem essa canção Música Música Seu lugar, se eu ficaria sempre perto de você Seu lugar, se eu ficaria sempre perto de você Seu lugar, se eu ficaria ouvindo os seus corações Se eu nunca, se eu não faria nada Pelas nas constórias